A tapa na pantera, dá uma bola, a bola é antigo, dá uma bola é antigo, né? Queimando a baga. Olha a Dinho ali olhando, nunca deu uma bola, também deu não. Queimando a baga. Queimando a baga. Cadê Luiz da Torre? Fazendo a cabeça. Fazendo a cabeça. Marcos da Rosa. Clarenamente. É, Clarenamente é Marcos da Rosa. Vez em quando ele fazendo as rosas dele lá de artesanato, ele dá uma bola. É? Você joga a bola, você fuma uma coisa engraçada, né? É brincadeira, é brincadeira. Ninguém aqui, ninguém aqui, ninguém aqui fuma maconha, ninguém, desse estúdio aqui. Se eu tiver mentindo, eu morro pretinho. Você vai tostar. Vai tostar. Dá um zap zap para nós, dá um zap zap do Papinha, coloca aqui. É isso aí, Papinha, estamos aqui, ó. O início aqui do programamento da mesma tirão da Cuialima. Aonde os carros, quando chegam aqui, ó. Esses buracos. Eu acho que isso é de culpa. Dos órgãos, secretaria, alguma, secretaria aí responsável que venha tomada em conta. Que não pode, é continuar. Isso aqui, ó. Os carros que vêm lá da Moema, BR. Aqui é a UPA. Passa por essa situação. Buraco, muito buraco. Chegar mais próximo aqui. A mostrar, né, a vocês aí do programa que é líder de audiência para toda a cidade. Papinha, obrigado. Sou Carlos Silva, da Litoral Norte FM. Quem foi que perguntou? Quem era? Quem foi que perguntou? Que era você? Hein? Michele. Legal, quem perguntou? Que é Carlos Silva, da Litoral Norte FM. Agora lascou, cara. Carlos, você tem feito um bom trabalho aí. Pena que você não é líder comunitário. Que fala? Se fosse um líder comunitário. É qual o bairro dele? Lá onde é isso aí? Gramorezinho. Se você fosse, eu tenho certeza que com a rádio que você tem na mão, o trabalho que você faz social com essa rádio e com essas denúncias, o bairro seria completamente diferente. Porque você tem coragem de mostrar a cara e de cobrar das autoridades. Eu vou em intervalo, sabe daí não? Vou comer um bolo aqui no ponto do bolo. Mas você vê daqui a pouquinho. Uma dupla presa em flagrante após o assalto a moto. E ainda, Nilson está sendo ouvido nesse momento, acusado pela tentativa de homicídio do funcionário do TRE, Érico Antas. O bicho vai pegar. Patrulha da Cidade. Oferecimento na Claudimóveis. O seu cartão Minha Casa Melhor vale muito mais. Lojas em Natal, Parnamirim e Macaíba. Cartão Narciso. Faça já o seu. Drogarias Globo. É de casa. Pode confiar. Lojão Nota 10. Preço baixo e qualidade. Aqui é Nota 10. Educação planejada para grandes resultados. Do berçário ao Enem, muito mais aprendizado. Tempo integral e bilíngue, que prepara para a vida. Seja mais contemporâneo, esse é o ponto de partida. Seja mais contemporâneo. Muito mais estrutura, muito mais aprendizado. Seja mais contemporâneo. Educação planejada para grandes resultados. Disque matrícula, telefone 3206-3930. Chegou a hora de economizar. Chegou a hora do preço baixo. Chegou a hora da Detona Preços Rede Mais. Açúcar Alegre, 1,29. Costela Bovina Ponta de Agulha, 7,99 o quilo. Queijo Mussarela, 12,99 o quilo. Leite UHT Viracanjuba, 2,10. Margarina Deline, 1 quilo. 3,89. Macarrão espaguete gostoso, 1,19. Só nesta quinta, sexta e sábado, na Detona Preços Rede Mais. As drogarias Globo fazem sempre mais por você e apresentam... Mega Day. Mais saúde e bem-estar para toda a família. A Mega Day é uma linha de suplementos de vitaminas e minerais exclusiva das drogarias Globo e promove saúde nas mais variadas etapas da vida. Além de suplementos que dão mais energia para você viver melhor. Para ter mais vitalidade e saúde, para ficar de bem com você mesmo, Mega Day. Exclusividade Drogarias Globo. Sempre mais por você. Você precisa fazer compra? Aqui no lojão nota 10, qualquer peça, 10 reais. Tem. Tem, tem. Venha ver. Chegue. Ó, ó. 10 reais. Também é 10 reais. Noite vai ser 10, hein? 10 reais. 10 reais! Uma gatinha. Não, um pigrão. Ô, uma gatinha, ó. Pigrão. Uma gatinha. Lojão nota 10. Qualidade, preço baixo. Aqui é nota 10. Cloud Móveis. Tudo em móveis e elétron da melhor qualidade e o menor preço da cidade. Toda loja em até 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros. Entrega e montagem grátis. Isso mesmo. Entrega e montagem grátis. E a única loja onde você ganha um brinde exclusivo. É a sua chance de deixar a sua casa como você sempre sonhou, com as melhores ofertas e vantagens. Cloud Móveis. Lojas em Natal. Parnamirim e Macaíba. Ligue e veja uma loja pertinho de você. Fone 3661-1180. O corretor de imóveis, Enilson Maranhão, está prestando depoimento neste momento. Aliás, acabou agora há pouco na delegacia de Cidade Satélite. Ele é acusado de tentar matar o servidor do TRE, Érico Antas, no fim do ano passado. Agora há pouco tempo. Fizinho de dezembro. Mirela Lopes está ao vivo conosco na delegacia. Alô, Mirela, boa tarde. Conta para nós o que o Enilson falou para o delegado. Você tem já as informações? Boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, essa informação eu não tenho porque o depoimento foi a portas fechadas. Ninguém teve acesso, inclusive um pedido do advogado dele para que todo o processo seja mantido em sigilo. A gente está aqui na delegacia, mas nós estamos também com o advogado da vítima, né, dessa tentativa de homicídio que ocorreu aí há pouco tempo, o Alexandre Rego. Alexandre, o que você pode contar para a gente desse caso? Houve o depoimento do Enilson, que é o principal suspeito dessa tentativa de homicídio. O que pode ser revelado? Boa tarde. Boa tarde. O Enilson, ele prestou dois depoimentos e ele entrou em contradição em diversos pontos. Causa estranheza, a versão que ele dá, de ter chamado o Érico para pagar um valor de 3 mil reais no bar do Chechel, no momento que ele estava bebendo aqui no final do satélite. Seria mais interessante, mais inteligente da parte dele se ele chamasse o Érico para o satélite. Então, assim, o que nos leva a crer é que ele atraiu o Érico para uma emboscada na Avenida de Chavantes, num local que não tem movimento de pessoas, num local escuro que não tem iluminação. E, nesse momento, foi quando duas pessoas numa motocicleta efetuaram os disparos contra o Érico. Alexandre, na verdade, esse valor de 3 mil reais é apenas uma parcela de um dinheiro, de um valor muito maior que tinha sido emprestado pelo seu cliente a ele, né, o Maranhão? Exato. Érico, ele fez diversas movimentações financeiras com o Enilson e a última foi um empréstimo de 100 mil reais. Esses 3 mil reais equivalem a uma parcela do empréstimo que Érico fez junto à Caixa Econômica. E aí, o que é que pode acontecer a partir de agora, né? Qual vai ser o trâmite aí do processo? Há diversas diligências que ainda não retornaram. Nós já pedimos diligências e vamos aguardar a resposta da Justiça em relação aos pedidos efetuados pelo nosso escritório. Alexandre, muito obrigada pela participação, Ciro. É isso, então. O Enilson, né, prestou depoimento pela segunda vez e de acordo com o advogado da vítima e houve essa contradição. Mirela? Mirela, tá ouvindo? Só me pergunta, o advogado Alexandre Rego, ele acompanhou o depoimento? Ele teve como entrar? Fala pra nós. Perdão, Ciro. O Alexandre, ele acabou de sair. Eu acredito que ele tenha acompanhado, né, até porque ele comentou, o Alexandre voltou. Fala aqui com a gente, Alexandre, nós estamos ao vivo, sobre esse depoimento. Você acompanhou, estava na sala do delegado também? Acompanhei, acompanhei o primeiro depoimento e esse segundo também. E o que é que ele alega, né? Tem essa questão que ele ia devolver esse dinheiro, desse empréstimo. Por que fazer esse trajeto? Por que ele escolheu esse trajeto? Ele informa que esqueceu o dinheiro na casa da irmã, que ele estava bebendo na casa da irmã e esqueceu esses 3 mil reais na casa da irmã, que fica no final do satélite. E por causa disso, eles vieram do bar do Chechel para o satélite. Ele chegou a explicar por que não prestou socorro, já que ele não teria nada a ver, né, no momento lá do atentado? Ele informa que não ouviu os disparos, o que causa estranheza, que foram mais de 10 disparos e deu uma pistola .40, a menos de 5 metros do carro dele. Ok, então. Ciro, é isso, mais alguma pergunta? Não, obrigado, Mirela, obrigado. Obrigado, Mirela Lopes, obrigado, advogado, doutor Alexandre Rico. Falando em bar do Chechel, gente, não tem nada a ver o bar do Chechel. O cara foi beber lá, tá? Não queiram ficar falando mal do bar do Chechel, não, porque é um canto excelente e não tem nada a ver. O cara foi para o bar do Chechel, como pode ir para o bar de qualquer canto, tá? Não queiram denegrir a imagem. É claro que ninguém está denegrindo, só falar para que as pessoas não possam falar no bar do Chechel de uma forma diferente. É isso, meu amigo, simbolinha. Deixa eu falar de varicel, gente. Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e hemorródeas. Você vai ver agora o que eu estou falando. Silvia Guerra, fala para nós, Silvia. Como eu trabalho muito tempo sentada, eu comecei a ter problema de varizes nas pernas. Eu sentia muita dor, muito peso, muito cansaço. E tentei diversos tratamentos, nada resolvia. Até que eu comecei a tomar varicel. Aí, varicel tirou toda essa dor, todo esse peso, todo esse cansaço nas pernas. Eu comecei a ficar muito mais bem disposta. Varicel resolveu o meu problema. É verdade. E eu também tomo varicel para as pernas. Eu tenho um problema nas pernas. Já que isso já é problema nas hemorródeas. Morra aí, nós estamos tomando. Nós estamos trocando assim os remédios. Ele toma uma pão, toma uma pão. E varicel funciona de verdade. Comprimidos associado ao varicel, gel, melhora a circulação, acabando com dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas, provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorródeas. A venda em todas as farmácias a preços promocionais na rede de Droguerias Globo. Eu disse em Droguerias Globo, varicel, você encontra em todas as farmácias, não aceite outro. Papinha diz, varicel, é varicel. É varicel. A venda em todas as farmácias. Antigamente, a gente podia viver sossegado na nossa cidade, saudade dessa época. Aqui se pratica o exercício do corpo, o exercício da alma e o exercício do crime. A bandidagem e a escuridão são duas coisas que andam juntas em qualquer lugar. Mas aqui nesta principal avenida do bairro Cidade da Esperança, já está demais. Quem mora por aqui ou precisa passar pela avenida, sabe que o local se transformou em uma rota extremamente insegura. Os assaltantes estão pintando e bordando, se aproveitam dos postes sem iluminação e fazem a festa. Mensalmente tem acontecido os apagões, né? Não vou dizer que são todos os dias, mas mensalmente tem acontecido os apagões que tem levado a essa instabilidade, a insegurança, né? Assaltos? Isso, roubos, assaltos, nessas esquinas aqui da rua, né? Principalmente, essa rua que está sendo prejudicada devido a esses apagões. A velha prática de ficar do lado de fora de casa, na calçada, tomando um ar fresco, já era. Não é isso mesmo, dona Dilma? Antes da escuridão, a gente sentava aqui um pouquinho, até umas nove horas, mas depois dessa escuridão fica impossível. Porque dentro de casa é muito quente, a gente quer sentar um pouquinho aqui fora, mas não pode, não tem condições. Os assaltos acontecem em todos os pontos da Avenida do Fugordo, mas este local aqui onde nós estamos, a rua Fazenda Nova, parece ter sido escolhido pelos criminosos. Dezenas de assaltos já aconteceram exatamente aqui nesta esquina. Os moradores ficam preocupados porque muitos bandidos, além de levar o relógio, o celular, a carteira, dinheiro das vítimas, também podem levar o que elas têm de principal, de mais importante, a vida. A gente vê muita coisa ruim, mas a gente não pode falar nada, né? Dá pra ver aí a ação dos bandidos? A gente já presenciou já muita coisa por aqui. Não pode fazer nada? Não pode fazer nada. Dona Francisca Borges, que fez a denúncia, está bastante preocupada com a situação. Desde dezembro a situação está sendo essa. O padre faz uma zarapuca ali, aí acaba a luz daqui. Até agora já está terminando janeiro e a luz não tem conselho. É reclamação, é e-mail, se passa pra todo lado. E não aparece ninguém pra resolver o problema. Assaltos aqui são constados? Assalto é na porta de casa, a gente não pode nem ficar assim na rua. Não pode abrir a porta. Eu abri a porta agora com medo. Viu? A situação é essa. A situação é dessa pior. Os fiéis da igreja precisam pedir muitas bênçãos para não serem vítimas dos malefícios da escuridão. A pastora Glória sabe bem disso. Está bem difícil a situação, porque aqui é uma avenida bem movimentada e perigosa também, né? E foi uma surpresa a gente ver tudo assim no escuro. Pessoas que, senhoras de idade, que vem e vai sozinha. Está bem difícil a situação. Como diz aquela canção, andar com fé é o voo que a fé não costuma falhar. Mas caminhar nessa escuridão, em uma cidade em que a esperança é voltarmos a ter paz, é um verdadeiro desafio. É um verdadeiro desafio.